Se você não é inscrito, inscreva-se, clique em ativar as notificações e selecione todas. Não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário. Desta forma, você vai estar contribuindo e ajudando o nosso trabalho. Eu sou Wilson Carlos e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Se é a sua primeira vez, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações todas para que o YouTube continue te recomendando o nosso canal, o novo conteúdo quando estiver disponível. Nesse vídeo aqui, vou conversar rapidinho com você sobre o seguinte assunto. Muitas pessoas ainda estão aí, entrando em mensagem, mandando mensagem para mim, até comentários às vezes aqui no canal, sobre a questão de... Anteriormente, a pessoa estava numa reunião no Zoom e a pessoa ali, ela conseguiu, o anfitrião com o anfitrião, ativar e desativar o microfone dos participantes. E agora, quando a pessoa desativa lá o microfone de um participante, o anfitrião com o anfitrião desativa esse microfone, ao invés dele conseguir ativar novamente, aparece uma mensagem. Ele pedindo para que a pessoa ou o participante ative. Então, ele não consegue ativar o microfone toda vez. Se ele desativa, aparece lá para o participante, que o participante tem que clicar na tela em ativar o seu som. Não consegue o anfitrião já ali ter total controle em ativar e desativar. Então, isso aí foi uma atualização e perdeu aquele botão de ativar, habilitar o som de todos, conforme tinha em outras versões anteriores do Zoom. Nessa versão agora do Zoom 5.03, não está disponível mais. Pode voltar essa função? Não sei, depende deles. Pode voltar. Pode ser que nas próximas voltem. Ou não. Mas, na verdade, essa função, ela é um tanto quanto... Ela é boa para a maioria das reuniões, principalmente religiosas, ou, de repente, a pessoa não tem tanta habilidade. O anfitrião com o anfitrião ali ativar e desativar o microfone da pessoa. Mas, se nós formos analisar por um outro lado, ela é uma função um tanto quanto perigosa e invasiva. Porque a pessoa está ativando o seu microfone, do seu celular ou do seu próprio computador, sem a sua permissão. E agora, com essa nova atualização, você precisa autorizar que isso venha a funcionar. Que ative o seu microfone. Vamos entender o seguinte? Existe uma lei de privacidade. Você gostaria de estar aí, não sei, fazendo outra coisa, um momento particular da sua vida, seja ele qual for, íntimo, não sei, e alguém esteja lá bisbilhotando o seu momento em áudio ou com uma câmera? Eu tenho certeza que a resposta é não. Aí você vai me falar, mas o que isso tem a ver? Se nós entendermos que essa função do zoom é algo extremamente perigoso, nós podemos aí começar a entender que essa função pode ser ativada em outros momentos. Ah, mas o zoom não está aberto. É, mas existe um código, uma programação por trás de toda essa função que consegue ativar o seu microfone. ou já imaginou se ativa a sua câmera? Para quem não segue canais aí que tratam sobre esse assunto de tecnologia, eu recomendo que às vezes dê uma estudada para poder entender mais como existe possibilidades de ligar-se câmeras, câmeras de computador, né? Se as pessoas souberem a vulnerabilidade que existe, nunca deixaria sua webcam estampada, sempre deixaria ela estampada, né? Porque existe um grande perigo. Então toda essa função que existe no zoom, ao meu ponto de vista, essa função já não deveria existir há um bom tempo. Porque... E a segurança? Né? Se nós pensarmos que uma pessoa lá consegue, com um clique, ligar o seu microfone. Ah, mas está numa reunião do zoom. Tudo bem. Mas e se uma pessoa maldosa pegar essa função e mudar ela? Como existe, né, pessoal? A internet hoje é um lugar podre. Vocês não têm noção de quanta podridão existe por trás. Enquanto temos aqui 10 pessoas querendo fazer o bem, existe milhares querendo fazer o errado. Então essa função está desativada para os anfitriões e com anfitriões. Então a pessoa, quando você vai desativar um áudio de um participante, vai aparecer lá, pedir a permissão, pedir que ative o seu som. A pessoa lá vai ter que ativar novamente. Clicar na tela. Então vai aquele participante que estava em uma reunião, que sempre senta lá atrás, liga a tela lá na frente. Você já vai ter que falar para ele, ó, sente mais próximo. Porque você quer participar, você vai ter sempre que tocar na tela. Estar ligando o seu áudio. Efetue um comunicado aí para os participantes de sua reunião. Seja ela qual for, né? Religiosa, trabalho, escolas, não sei. Já avise para eles, olha, quem tiver participação vai ter que ativar o seu áudio aí tocando na tela. E esse foi um recado aqui para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente abaixo, compartilhe esse vídeo e também ative as notificações aqui embaixo. Todas, né? Aquele sininho com orelhinha. Eu sempre falo isso, parece uma orelha, porque assim o YouTube vai estar te recomendando quando sair um novo vídeo. Saindo um novo vídeo, você volta, pega mais conhecimento, compartilha aí com outras pessoas e assim o lema do canal fica sempre vivo. Conhecimento compartilhado é conhecimento que não se perde. Que Deus abençoe você, toda a sua casa e proteja uma a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho